Foi inaugurado no Distrito Federal mais um núcleo de iniciação ao handball patricionado pelos Correios. Agora o projeto, conhecido como Mini Hand, já conta com 15 unidades espalhadas no país. Veja na reportagem de Carolina Rocha. Disciplina, condicionamento físico e orientação. Entra com a passada esquerda, direita. Essas são as condições para se formar um bom atleta no handball. Técnica e muito exercício também. Tem que ter um bom treinamento, um bom condicionamento físico e um bom professor que a gente tem hoje. Aqui no Centro de Ensino Fundamental Jatai, na zona rural do Distrito Federal, alunos do quinto ao nono ano participam duas vezes por semana da oficina Mini Hand promovida pelos Correios. O handball é o mais novo esporte patrocinado pela empresa. E com apenas um ano e meio de parceria, já conquistou o Mundial com o time feminino e o Pan-Americano deste ano com as duas principais seleções. Vitórias para o Brasil e incentivo extra para esses jovens que, com a ajuda do esporte, estão mudando a própria rotina. Em casa eu fico sem fazer nada o dia inteiro. À tarde eu venho para a escola, então eu prefiro ficar aqui praticando esporte. Então eu ficava em casa sem fazer nada, só mexendo no computador. Aí eu achei melhor para mim, ia ser melhor para minha saúde, para mim praticar aqui, esporte. Para fazer parte do projeto, os estudantes precisam garantir um bom rendimento dentro de sala de aula. Quem não tiver uma nota boa, não tiver uma média boa, não pode participar do projeto. E a disciplina também. O caso da disciplina, se não estiver andando dentro das normas, das regras sociais, dentro da escola, esse também é divertido e se repetir ele não vai poder ficar no projeto. Então está trazendo com que a disciplina e o estudo melhorem na escola. Há 22 anos, os Correios investem no esporte brasileiro. Os esportes aquáticos foram os primeiros a iniciar a parceria. E hoje o tênis, o futsal e o handball também são patrocinados. O investimento por ano é de quase 50 milhões de reais. Para cada modalidade, existe um projeto de escolinha para ensinar o esporte em centros sociais e escolas públicas em todo o país. São hoje 30 núcleos em parceria com as confederações desportivas, que recebem cerca de um milhão e meio de reais por ano, além de equipamentos e treinamento de professores. No ano passado, só no projeto MiniRend, foram investidos 120 mil reais. A ideia é capacitar professores dentro de unidades para que eles possam apresentar a forma ideal de se trabalhar com o esporte, no caso do handball. Você vai colocar a primeira passada aqui, direita aqui, esquerda, saltar por cima do cone e bater. Eu vejo assim, com minha experiência, com muitos anos de handball, eu vejo que nós temos potenciais aqui enormes para uma futura seleção juvenil e que assim, júnior, é uma sequência lógica, né? Mas eu creio que nós teremos grandes, grandes atletas aqui na escola. Amém!